Fala seus papaficha! Quem tá com o celular nas mães, já se inscreve e ativa as notificações. Pra quem não me conhece, eu sou o Bico Gamer e se você é novo aqui no canal vai se inscrever agora e deixar o teu like nesse vídeo, beleza? A meta de like pra esse videozinho aqui, galera, é 204 likes, fechou? Bora deixar o likezinho aí e se você quiser dar uma força aqui pro canal, deixa o like e comenta que horas que você tá assistindo esse vídeo, beleza? Vamos jogar umas partidinhas aqui, certo? Eu tava fazendo uma livezinha ontem, mano, e o cara, teve um maluco lá que falou pra mim jogar sem efeito. Eu joguei na live sem efeito e eu achei uma ideia bacana pra gravar um vídeo. Então hoje a gente vai tá jogando umas partidas aqui sem usar os efeitos. E pra mim é difícil, cara, porque cada tacada que eu dou, precisando ou não, eu uso os efeitos. Então eu meio que me acostumei a jogar só com efeito, tá ligado? E olha aqui, eu tava vendo um bagulho aqui, mano, se eu não jogar, eu vou cair pra liga rubi, cara. Se liga na treta, meus irmãos, ó. Que sacanagem. Então, deixa eu ver. Pão, não sei o que eu vou. Tem que pontuar aqui uns milhõezinhos, pelo menos pra mim me garantir na liga diamante, né? Nas seiscentas e pouco já tá. Vamos jogar uma partida aqui em Seul. Pão, não sei o que lá. Galerinha, quem quiser comprar ficha ou me contratar pra pegar anel, taco, ponto, vip, nota, é o primeiro link da descrição. E quem quiser acompanhar as livesinhas que eu faço, é o segundo link da descrição do vídeo, beleza? Clica lá que você vai ser direcionado pro canal de live e deve ser se inscreve, pano, não sei o que, tá ligado? Cara, ó, começamos aqui com o cara fazendo, olha, mano, uma coisa errada, certo? Rodrigo, é brasileiro, mano? É brasileiro, mano? É brasileiro, cara, ainda faz essa coisa errada. O pior que aqui, ó, se eu não usar efeito, eu não vou conseguir desbloquear o jogo. Tá entendendo qual que é o problema, meus irmãos, ó? Cara, se eu não usar efeito, eu vou de branca, meu irmão. E agora, o que eu vou fazer aqui, cara? Se eu jogar na manha, tem que parar acima do primeiro pino ali, ó, pra eu poder pegar a laranjadinha. Ih, não deu certo. Eu queria pegar a laranjadinha lá atrás e tentar fazer alguma coisa pra cá, entendeu? Eu vou tentar agora, ó, lembrando, mano, sem usar efeito. Eu já teria desbloqueado esse jogo todo ali, ó. Se pudesse usar o efeito, mas... Como não pode, aqui eu vou tentar travar a bolinha branca, fazendo ela bater na borda e descendo um pouquinho. Só com a força, ó. Boa. E agora eu pego a laranjadinha, a bolinha vai correr. Deixa eu ver. Apesar que eu posso pegar a amarela aqui, ó, mais fácil. Eu queria fazer isso daqui, ó. Se liga. Dá uma pancada aqui, entendeu? Só que... Aqui vai ser mais eficiente. Eu não tinha enxergado essa jogada aqui, ó. Agora sim. Toma. Certo. Pô, a laranjadinha... Cara... A minha laranjadinha eu acho que não vai passar. Eu não sei se a marronzinha passa. Vou torcer pra que ela passe, mano. Passou. Beleza. Então essa daqui passou. A verdinha não vai passar aqui. Eu... Poli Gates, mano. Opa, esse efeito aqui, ó. Tem que ser assim, mano. Esse jogo... Cara, não poder usar os efeitos é uma porcaria. Já matei a outra bolinha que não era pra ter matado. Ah, não, galera. É horrível, cara. Beleza, né? Que agora eu separei o jogo inteiro pro cara. Entendeu? Ferrou. Ferrou, meus irmãos. Ó. Pão. Tica lá. Pão. Eu vou tentar. Sei lá. Não tem nem o que tentar aqui, cara. Vou tentar matar dele e deixar a minha vermelhinha na frente ali. Boa. Pelo menos eu tentei trancar o cara. Vamos ver o que ele vai aprontar aqui. Leandrinha, querem um pouquinho de café aí, meus mano? Cafézinho pra ficar relax. Tá ligado? Suavão na nave. Hum. Hum. De bonha na lagoinha. Bom, mas também a tacada inicial que o Rodrigo deu, mano. Ô, Rodrigo. Mas que tacada inicial mais velha, velho. Tá ligado? Que tacada inicial mais velha. Uma tacada inicial pode, mano. Agora ele vai ter que se virar por quê? Apesar que aquela marronzinha dele lá, lá em cima, ainda passa num mergulho duplo com a minha vermelha. Entendeu? É só ele mirar certinho que ele consegue matar, mano. Ó. Já pensou ele vai de branca ali? Eu ia dar tanta risada, cara. Ah, mano. Joga... Ô, galera. Joga sem efeito. É a pior coisa que existe no planeta Terra. Olha. Olha. Cauá, cara. Profissional zudo. Nível 164. Lá vai ele. Beleza, né? Mata a preta. Hum. Mano, não matou a preta. Certo. Se livrou de um BO, mais ou menos, né? Porque agora ele tem amarelinha. A não ser que ele vai fazer tabela na amarela também. Aí... Poderia fazer uma tabela na amarela? É que você tampou prezudo? Boa. Agora ele se lascou, mano. Faz tabela aí agora. Faz tabela aí agora, filho da mãe. Faz tabela aí. Nossa, mano. Ó, galera. Tenta. Entra numa partidinha aí em Londres, mano. Qualquer mesa que seja poucas fichas, tá ligado? E tenta jogar sem efeito, mano. É horrível, cara. É horrível, mano. Porque você não tem controle da bolinha branca. Quando você usa os efeitos, você não vai saber exatamente onde a bola branca vai parar. Mas você tem uma noção, entendeu? Agora, sem efeito, você não tem noção nenhuma. Olha aí. Já tá cagando todo o jogo. Já tá se peidando a farofa tudo aqui. Esse maluco perdeu. Se ele passar a vez pra mim, dependendo de como ficar a bolinha branca, eu consigo matar a minha vermelhinha e desbloquear a preta, entendeu? Se a branca parasse bem aí onde ela tá, tava ganho já. Apesar que eu não posso usar o efeito, né? Eu teria que usar um efeito pra trás. Mas dá de boa. Pan, você que é lá. Jogou ali sussi. Ele vai tentar me trancar. Vai tentar deixar a branca atrás da preta. Vocês querem apostar comigo? Se liga na treta, mano. Tá ligado que esse cara vai querer aprontar comigo, cara. Aí, ó. Sabia. Pô, mano. Mas brasileiro. Olha, cara. É uma peste mesmo, mano. Ô, Rodrigo. Nossa. E ele sabe que ele tá jogando comigo. Ele tá caprichando, né? Assim, caprichando entre aspas. Tá vacalhando, na verdade. Já pensou? Mata a bolinha ali. Beleza. Ô, mano. Sacaneou, hein, Rodrigo? Um salve pra você, mano. Mas dá uma tacada inicial decente, seu filho da mãe. Não joga assim, cara. Você joga assim. É feio, cara. Beleza. Ó, galera. Não vou nem ficar aqui. Deixa ele ganhar esses 10 milhõezinhos aí. Que ele deve tá precisando, entendeu? Vamos pra Mumbai. A mesa mais ruim de todas as ruins. Só que agora a tacada inicial é pra ser minha. Então, né? Pelo menos o jogo não vai ficar tão trancado, eu acho. Que roubo, mano. Era pra mim começar, miniclip. Ô, miniclip. Olha aqui, miniclip. Já era pra mim começar, filha da mãe. Como que você começa a dar a tacada inicial pro outro maluco lá? Beleza. Não caiu nenhuma, ó. Certo. Essa daqui já tá um pouquinho mais suave na nave, entendeu? Ó, amarelinha passa ali. Beleza. Pano, sei o que lá. Então, vou catar essa. Daí, vou catar marronzinho. Calma. Vou catar aquela marronzinha com efeito pra... Efeito pra trás, ó. Já ia por efeito. Ai, mano. Eu não consigo. E agora? Ferrou, então. Por quê? Eu esqueci, mano. O bagulho do vídeo ia fazer o vídeo sem efeito. E eu ia fazer efeito. Agora eu me lasquei. Se eu catar essa daqui... Vai ter que ser, né, cara? Que droga, mano. Tomara... Tomara que vá. Beleza. Caiu. Eu tô preocupado com essa amarelinha, cara. Essa amarelinha aqui vai ser um BO, mano. Vou catar essa daqui, então. Que daí eu já ajeito pra poder... Vou tentar... Eu tô jogando pra tentar catar essa amarelinha, entendeu? Beleza. Não pode usar efeito, bico. Mano, essa amarelinha tá me perturbando. Se eu catar ela agora, ferrou. Se eu catar aquela dali... Pã... Pã... Vai subir, deu o catar aquela. Tem que catar essa daqui, cara. Certo? Pra travar a bolinha, eu tô ligado. É só dar uma pancada a mais. Quanto mais pancada você der no jogo, mais o jogo te ferra, entendeu? Boa. Opa. Será que eu vou conseguir, mano? Ó, sem efeito. Aqui vai ser uma jogada arriscada. Uma jogada simples. Se torna uma jogada arriscada. Quer ver? O certo... Era eu pegar a marronzinha depois, ó. Não. Ah, não acredito que eu vou perder esse jogo, cara. Se eu jogar um pouquinho forte pra passar por essa laranjadinha. Não dá, cara. Se eu jogo forte, ia zoar o jogo. Se eu jogo fraco, também zoa o jogo. É impossível, cara. É impossível jogar sem efeito. Impossível. Ó. Pã. Ah, mano. Derrotado. Bico Gamer. Sem os efeitos é o pior do mundo, mano. Não tem jeito. Ô, cara. Uma jogada simples se torna uma jogada horrível, mano. De você conseguir fazer. Porque você não sabe onde a branca vai parar. Você não consegue controlar a bolinha branca, entendeu? Nossa, esse jogo aqui tava mais ganho que todos os ganhos, cara. Me lasquei, cara. O André... Eu entrei, né? Hoje eu entrei só pra perder, tá? Hoje eu fui só pra perder, cara. Beleza, né, mano? No heavy problem, mano. Pra vocês verem, galera. Como que o efeito faz diferença numa partida, cara. Você... Vocês não, né? Alguns de vocês podem pensar que o efeito é só um... Sei lá, um enfeite. Não sei, mano. Mas faz total diferença pra você vencer uma partida, entendeu? Eu mesmo, por exemplo, não consigo jogar sem efeito, mano. Vamos jogar aqui, pã, antes que lá... É, não tem nem o que jogar, né? O cara vai ganhar essa partidinha suave na nave. Vai pegar a amarelinha, depois a marrom e a preta. Entendeu? E o pior é que é sempre assim. É sempre na última bolinha eu vou e perco, né, cara? Sacanagem. Deixa eu... Tá. Vou entrar em Bangkok agora, mano. Vou entrar, deixa eu ver... Não, vamos fazer o seguinte. Vamos entrar em Berlim. E aí fica Seul, Mumbai e Berlim, beleza? Sem efeito. Se eu ganhar em Berlim, eu quase recupero todas as fichas que eu perdi. Entendeu? Então bora, mano. Tacadinha inicial aqui, ó. Eu vou pegar o Mítico. Porque o... O taco Mítico, mano. Pra tacada inicial, ele é bom. E como eu preciso que o jogo fique mais aberto possível, então é com ele mesmo que eu vou dar a tacada inicial. Ó. Toma. Beleza. Caiu uma bolinha, duas. Deixa eu ver. Vamos analisar o jogo. Um. Pampo. Isso aqui passa lá. Quase passou, né? Mas aqui vai ter que ser as bolinhas listradas mesmo, mano. Que a preta vai passar na esquerda lá em cima, entendeu? Vamos jogar na manha aqui. Suave na nave. Agora a gente joga nessa. Fazer a bolinha travar aqui, cara. Boa. Tem que catar essa azulzinha, entendeu? Essa daqui não passa lá por causa do azul. Então eu vou catar essa daqui. Certo. Vou catar essa. Beleza. Agora. Vou catar essa daqui. Panda e catar. Ó. Suave na nave. Eu não sei, cara. Mas eu tô achando que eu vou me lascar ainda aqui, cara. Não sei porquê, mas eu tô sentindo isso, mano. Ó. Pampo. Suave na nave. Entendeu? Ah, não dá, galera. Não dá, cara. Eu poderia pegar outra bolinha, mas eu não ia conseguir posicionar. Entendeu? Eu não ia conseguir posicionar a bolinha branca pra poder pegar a preta. Porque a preta só passa em cima ou embaixo nas caçapas da esquerda, entendeu? Mano do céu. Que horrível jogar assim. Ai, mano. Não consigo, cara. E o pior é que o cara tem essa marronzinha dele que eu acho que só passa na caçapa do meio e em cima. Só que ele tem essa laranjadinha dele que tá ruim, entendeu? Que tá bloqueando ele. Então, de pegar marrom, né? Vamos ver o que ele vai aprontar aí, mano. É muito horrível, mano, sem efeito. Hum. Eu acho que ele ficou com dó, galera. Acho que ele ficou com pena do Bico Gamer. É isso. Vou catar essa daqui agora. Eu vou aproveitar, né? Vou catar essa. Pampo. Ó, entendeu? Meu planejamento de jogo tava certo. O problema é que não dá pra controlar a bola branca, cara. Aí, né? Aí, complica a vida do cidadão. Só que a bolinha tinha que ter coisado um pouquinho mais. Aí, ó. Boa. Agora é só matar no cano, mano. Sem efeito. Ai, mano. Calma aqui, ó. Pã, esquelabra. Aqui. O que que vai, hein? Bom, pelo menos a tabela tá em dia, né? Se não fosse os efeitos, galera. Ó, sinceramente. Sem sacanagem. Se pudesse usar os efeitos, provavelmente teria ganho todas as partidas, entendeu? Porque a partida tava fácil, cara. Com exceção da primeira, que o cara deu aquela tacada inicial de bunda mole, né, mano? O resto, as outras duas partidas, tava fácil. Só que eu não conseguia usar os efeitos. Eu não podia. E, tipo assim... Quem usa os efeitos bastante, mano, já pensa na próxima jogada, onde que a branca tem que parar pra pegar a próxima bolinha, pá, e não sei o que lá. E quando eu tiro os efeitos, você não tem essa noção, entendeu? Você quer que a bolinha branca pare ali, mas só que você não consegue fazer a branca parar onde você quer, porque você não consegue usar os efeitos, entendeu? É complicado, mano. Então, se você é acostumado a jogar com efeito, joga uma partida ou duas aí sem efeito, que você vai ver que você vai jogar igual um pereba, mano. Pior do que eu ainda. Mas é isso. Espero que vocês tenham curtido. Das três partidinhas, eu ganhei uma partida porque o cara teve um pouco de consideração por mim, eu acho, entendeu? E é isso, galera. Espero que vocês tenham curtido. Um grande abraço a todos vocês, seus bicudão. Quem é novo aqui no canal, se inscreve e seja muito bem-vindo, beleza? Tamo junto aí e é nóis. Fui!